Na semana passada, a Câmara dos Deputados votou um projeto de lei que extingui o licenciamento ambiental. Na realidade, esse projeto vinha sendo discutido há mais de 14 anos e o substitutivo, de última hora, mudou todos os argumentos que vinham sendo colocados para aperfeiçoar o licenciamento ambiental e ele extinguiu o licenciamento ambiental. E por que o não licenciamento causa prejuízos econômicos? Exatamente porque hoje, no mundo, as cadeias produtivas são certificadas para garantir que ações industriais, ações de transporte não prejudiquem o meio ambiente. E é exatamente no processo de licenciamento ambiental que garantem a certificação desses projetos. Colocada em prática, aperfeiçoando e debatendo no Congresso Nacional, essa certificação dos empreendimentos produtivos no Brasil é que nós daremos segurança para quem quer investir no Brasil e também para os nossos empresários, que terão mais agilidade, mais cuidado para o meio ambiente e a garantia de que o Brasil precisa avançar no rumo do desenvolvimento sustentável, que é a pauta dos grandes líderes do mundo hoje. Infelizmente, não é essa a pauta de Bolsonaro, mas nós sabemos que Bolsonaro é passageiro. No entanto, não ter um licenciamento ambiental pode ser um dano permanente para o Brasil.